Música Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal Agora aí estamos aqui no cartão de registro E vocês viram aí as imagens, mano Joãozinho do Grau, o moleque toca demais 16 anos, 16 anos Milzona, vem levando no manual Cotas e cotas, e não é moto de wheeling É moto de rua, então é tipo Um grau de rua, tá ligado? Ele tem a CG dele Ali também, tem essa Milzona aí do pai dele Mano, o moleque é bolado, da hora demais E seguinte, Zetão tá ali, ó Na mira, e eu quero ensinar vocês Muitas das pessoas não sabem fazer burnout Às vezes até mesmo Piloto não sabe fazer burnout Eu já peguei casos que piloto não sabe fazer burnout E não sabe aquecer o seu carro Então eu quero ensinar pra vocês esses dois fatores Hoje, então Primeiro vamos começar pelo burnout Que é uma técnica várias pessoas Gostam de fazer, né Nos carros manuais, nos automáticos O carro automático é fácil, porque é apenas dois pedais Vai pisar no freio, acelerar E ali vai ficar acelerando o quanto ele quiser E quanto tempo ele quiser Já no carro manual, a gente tem a embreagem E a gente só tem dois pés e tem três pedais ali pra gente pisar Então é um pouco diferente O que a gente tem que fazer? Pé na embreagem Primeira, segunda ou terceira Tudo vai do seu carro Seu carro aguentado Que você for capaz de fazer Mas eu indico vocês Que vão aprender Que vão começar Que vão iniciar Fazer de primeirinha Porque não corre o risco de quebrar câmbio Enfim Vários fatores aí Que inibem o risco de quebra E é o seguinte Três pedais Pé esquerdo na embreagem Engada primeira Pé direito no freio Só que o pé direito vai estar na ponta do freio O resto do seu pé vai ter que dar torção Pra você poder acelerar O segredo é que você sempre consiga acelerar No fundo Sabe? Consiga dar aquele PUM PUM Lá no fundo Porque muitas das vezes Se você não conseguir ir no fundo Vai ser aquele burnout tipo Então Tem que ter bastante o controle Então vamos lá no carro comigo Que eu vou mostrar pra vocês O passo a passo De como faz isso daí Porque É uma técnica Muito utilizada Na arrancada No drift Você que tem seu carro E gosta só de tirar uma onda Mandar um borrachão Pra levantar uma fumaça Fazer uma graça Então As suas dúvidas acabaram agora Eu vou ensinar tudo pra vocês O passo a passo bonitinho Pra não ter Estou dentro do Zetão aqui agora E é o seguinte Esse carro Pra quem não sabe É um 350Z aspirado Tem 280 cavalos de motor Já passamos de uma vez Acho que deu 230 de roda Se eu não me engano Totalmente original Pra você mandar burnout Dessa forma Que eu vou ensinar a vocês Apenas com carro Tração traseira Carro tração dianteira Não é desse tipo Então Só tô com carro Tração traseira Pra poder ensinar pra vocês Então é isso que eu vou Passar pra vocês hoje É o seguinte Vamos ligar o carro Deixar o carro esquentar É muito importante Que vocês deixem o carro esquentar Esquentem antes O conjunto de transmissão Sabe É a relação do carro Pra se por acaso Você acabar vacilando De alguma maneira Acabar atirando Pé antes da hora O carro morrer Ou dá muito tranco Ou foi fazer um portátil de segunda É muito importante Que aí seja tudo aquecido Porque caso não esteja Pode ocorrer quebras Então Ande com o carro Anda com o carro Tanto acelerando assim Quanto reduzindo também Faz com que a engrenagem Trabalhe os dois lados Dos dentes dela Está bastante curto do carro No caso Esse zetinho aqui Já está quente Eu já esquentei ele antes Então Não vamos perder tempo com isso É o seguinte Parei aqui Sempre que você for iniciar O seu primeiro burnout Procure um lugar fechado Um lugar aberto Um lugar que você tenha Permissão de fazer isso E uma grande dica Para vocês Em pistas Em pistas É proibido Fazer burnout parado Que é quando você Afunda o pé no freio Forte E o carro fica parado Fazendo burnout Aqui no cartódromo de registro Tem uma área Que eles permitem Com que eu faça isso Então é aquele quadradinho Ali que logo logo Eu vou lá Mas antes Olha pra frente aqui Vocês vão ver que tem Uma reta bem grande Com bastante margem de erro Caso o pé do freio escape Ou alguma coisa de pior Aconteça Então Vamos lá Vou colocar a GoPro Aqui no pé agora Pé na embreagem Gata primeira Pisa no freio Com a metade do pé Com a outra metade Você tem que ter mais Para poder acelerar tudo Observe Antes de eu fazer o burnout Vocês tem que testar O freio e o acelerador Então dá uma olhada nisso O pé do freio Como vocês puderam ver Ele fica bem na pontinha Bem na pontinha Porque todos os nossos carros Hoje 90% Dos carros de drift Dos carros de rua Dos carros que você Vai estar assistindo Esse vídeo Vai ter na sua casa Tem hidrovaco Hidrovaco é uma peça Que faz com que o freio Do seu carro Fique mais leve E mais preciso Então não tem que fazer Absurdos de força Só no pedal do freio Para poder mandar o burnout Caso você não tenha Hidrovaco Pise com força No freio Porque senão Ele não vai frear Vamos lá Teste número 1 Pé na embreagem Gata primeira Sempre volante reto Acelera lá Por uma média De 4, 5 mil RPM Solta o pé da embreagem E assim que você Soltar o pé da embreagem Você dá uma carcada A mais no acelerador Porque uma coisa É o carro acelerar Com um motor leve Que é com um motor Desengrenado Outra coisa É ele acelerar Engrenado Que ele tem carga Ele vai pesar Então analisa Bom Como vocês puderam ver Esse é o burnout Em movimento Tá gente Lembrando que Gasta muito o pneu Então Se você vai fazer um burnout Saiba que seu pneuzinho Vai torar rapidinho Esse é o burnout em movimento Vocês podem ver Vocês podem ver Que eu aliviei bastante O pé Repete a tela aí Agora editor Pra galera entender Bom Agora Eu vou mostrar pra vocês O burnout parado Só que Pô Diego As vezes o meu carro Quando eu vou fazer burnout Ele torce Porque ele torce Existem vários fatores E um deles E um deles É o desnível Do asfalto Se você tá num asfalto Que tá tombado Pra um lado Tombado pro outro Ou tem alguma irregularidade No asfalto Pode ser que o carro Tenda a torcer Pra um lado Ou pro outro Ele tendo esse movimento Se não tiver nada Ao seu redor Pra traseira bater Você faz um leve Conto e cerço E continua ele parado Mas caso tenha um carro Mate o carro na embreagem Na hora Pra ele não bater no cone Ou no carro Ou no que tiver Ao seu redor Então vamos lá Aqui estamos Uma pista No qual ela tá caída É uma pista Que tem um desnível Fora o desnível De altura Ela também tem alguns buracos Alguns consertos E remédios Então É bem provável Do carro dar uma torcida agora Só que agora Não vamos deixar o carro andar Vamos fazer um burnout parado Então dá uma olhada O pneu tora todinho Moleque Todinho Então é basicamente isso Existem esses dois metros Pelo amor de Deus Bagulho de apoio e fumaça Essa fumaça não é bem-vinda Tá gente Não faz bem pra saúde Não evitem Tchau 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 Tchau, tchau. E esse é o Burnout em movimento. Parada em movimento, entenderam? Bom, outra dica também, sempre depois de moer o seu carro, não desligue. Deixe com que o carro se alcalme, a temperatura volte ao normal caso ela tenha aquecido. Não mate o carro porque pode estragar a retentora de válvula e várias outras coisas. Então é isso, galera. Esse é o Burnout que eu mostrei pra vocês, que eu ensinei pra vocês. Tanto em movimento quanto parado. Não esqueçam que em pistas fechadas... Meu, eu não conheço uma que permite fazer o Burnout parado. Não conheço nenhuma. Mas em locais fechados também, tomem cuidado pra vocês não serem penalizados. Tem que pagar a multa de asfalto porque é muito caro. E é isso daí. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado. Agora vamos ao palitão, lá vai esse carro porque, moleque, dá um look na sujeira que tá isso. Nós demos duas aulas? Duas aulas. Duas aulas essa semana com esse carro. O carro é guerreiro. 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 Vocês terem uma noção, geralmente eu acabo utilizando o mesmo par de pneu dianteiro a cada três etapas, a cada quatro, dependendo ou duas. Nós andamos segunda, terça, semana passada, quarta e quinta, agora segunda, terça e quinta e sexta. Andamos oito dias. É como se fosse quatro eventos. Como se fosse quatro eventos. O pneu dianteiro acabou, se liga. Ninguém. Acabou, olha lá. As beiradas. Era zero. Era zero quilômetro. Zero. Olha isso aqui. Engraça tanto por fora quanto por dentro. Acabou o pneuzinho, velho. Lixo. E os traseiros também nem se fala, né? Meu Deus do céu. Quantos pneus foram, mano? Oito, dezesseis. Vinte e quatro. Trinta e seis. Trinta e seis pneus gastamos em duas semanas, mano. Trinta e seis pneus. É muita coisa, velho. É muita coisa. Mas, vamos lá ajudar a lavar esse carro aqui, porque o bagulho tá suco. Tinta e seis pneus. Um pouquinho de emoção tem que ser no final, né, se liga só. O pneuzinho não aguentou não, o bagulho não estourou comigo, quase saiu da roda 100%. Mas tá bom, vamos lavar assim, depois a gente troca a roda, já? Então é isso daí galera, carro pronto, lavadinho, tudo finalizado conforme o esperado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado da técnica, das dicas, de tudo que aconteceu. E é nóis rapaziada, tamo junto, até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like, mandar nos comentários, ideias de novos vídeos pra fazer pra vocês. Valeu, tamo junto e fui. Ah, antes de eu ir embora, eu quero avisar vocês que no fim da semana que vem eu vou estar indo pros Estados Unidos. E eu vou estar lá com toda aquela rapaziada, Greg, Portuga, Afra, todo mundo que eu conseguir ver, todo mundo que eu conseguir visitar, eu vou gravar pra vocês. Então fiquem de olhos e acompanhem no canal, que quando eu estiver lá, mano, vai ser aquela temporada de vídeo marota, todos os dias vídeo no canal.